O reino foi passado para o nome da igreja, em definitivo, o próximo passo é arrecadarmos fundos para a construção da obra, tá certo? Isso, arrecadar fundos junto à nossa comunidade. Isso, mas eu tô falando de arrecadar de uma maneira substancial, tá certo? É, substancial, isso. Isso, e pra isso a gente não pode depender só dos óbulos que os fiéis dão na missa pra construir uma obra como essa, tá certo? Sim, claro, o senhor está absolutamente certo. Isso, então muito bem, então que tal pra começarmos, organizarmos um grande bingo? O senhor está completamente maluco. O que que é? Pegou o vírus do Horácio? Quer transformar a casa de Deus num antro de jogatina? É bingo beneficente, velho. Beneficiente, beneficente. É assim que tudo começa, viu? Bingo beneficente, depois teremos o quê? Uma roleta beneficente, um vigil poker beneficente, um cassino beneficente, depois um striptease beneficente, é isso? Não, senhor, nada de jogatina na casa de Deus. Não, 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 Frei, tudo bem, tudo bem, não se fala mais em jogo, Frei, não se fala mais em jogo, tá bom, tá bom. Que tal organizarmos uma... Uma quermesse? Hã? Quermesse? O senhor também é contra? Mas claro, seu manéco. Ótima ideia, seu manéco. Uma quermesse, com a ajuda de todos da comunidade, todos juntos, unidos, para o ideal da construção do nosso dispensário. É uma ótima ideia, toca aqui. Hã, 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 nós vamos começar imediatamente, viu? Isso, senhor. Amanhã. Amanhã, 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 amanhã. Amanhã. Mas não posso. Mas não posso, não. Vou viajar. Ah, vai viajar? Vou viajar. Vai pra onde? Não posso falar, não. Não posso falar, não. Segredo. Segredo de Estado, não posso falar, não. Mas olha, assim que eu voltar, assim que eu voltar, eu ajudo o senhor nessa quermesse com todas as minhas forças. Porque o senhor sabe, eu sou pau pra toda obra, tá certo? E eu vou precisar muito desse seu entusiasmo, senhor. Bate aqui. Alvão, como é que você entrou aqui? Ah, eu driblei a Quitéria. Não se preocupe, eu conheço bem a casa, ela não me viu subir. Saudade de você. Eu queria tanto te ver. E queria falar com você também. O que foi que aconteceu? Além da saudade, eu hoje estive com a Bruna e conversei com a mãe dela. A Bruna concordou em fazer um tratamento com um terapeuta. E eu acho que isso é muito bom pra nós dois, eu queria que você soubesse. Bom que ela tenha decidido assim, mas esse tipo de tratamento demora tanto, Álvaro. Eu sei, eu não acho que a Bruna vai ficar boa de uma hora pra outra, mas acompanhada por um terapeuta, ela vai se fortalecendo aos poucos e vai acabar aceitando o rompimento do nosso noivado com mais serenidade. Ah, vem cá, vem cá. Não fica doido de mim, não. Isso. Não quero mais ficar distante de você. Meu Deus do céu, a gente não tá fazendo nada errado. A gente não tá cometendo nenhum pecado. Nós nos amamos e queremos viver em paz, só isso. Isso não é pecado mesmo. Ai, tem tanto medo, Álvaro. O medo é que esse tratamento não dê certo, que a Bruna não se conforme, que ela tente se matar outra vez. Você já pensou que inferno que deveria ser vida? Não fala mais nada. Tá? Deixa eu sentir você. Deixa eu matar a saudade. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Tanto. Confia em mim, Madalena. Confia em nós dois, tá? Vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, mas não é a primeira vez na história que um noivado tem que ser rompido. As pessoas sofrem, mas acabam se conformando. E a Bruna vai ter que se conformar também. Ai, eu quero tanto acreditar nisso. Quero muito. Olha, eu pensei numa coisa e quero falar sobre isso com você também. Por que a gente não aproveita esse tratamento da Bruna pra botar as nossas vidas nos eixos? Eu quero que você resolva a sua situação com o seu marido. Pra gente poder se casar. Casar? É, casar. De papel passado, como diz meu pai. A gente pode conversar com o seu marido junto, se eu for com você. Eu quero te ver totalmente livre desse casamento. o mais rápido possível. Então, Madalena, liga pro seu marido e marca um encontro por mais rápido que você puder.